Você já reparou que a graduação deixou de ser um ponto final na sua vida acadêmica? Ela não é mais um diferencial, é um pré-requisito para o profissional de sucesso. Mas na hora de se especializar, surgem as dúvidas. Que tipo de curso vou fazer? O que é melhor para mim? Faço um MBA, uma pós-graduação ou uma especialização? Qual a diferença entre eles? Bem, para começar, todo MBA é uma pós-graduação, mas nem toda pós-graduação é um MBA. Confuso? É que são chamados de cursos de pós-graduação todos aqueles que vêm depois da graduação. Aqui no Brasil, esses cursos são identificados por termos em latim e se dividem em dois tipos. De um lado, temos os cursos estrito-senso, que têm um cunho mais acadêmico, como o mestrado e o doutorado. E de outro, os latos-senso, que são pensados para o desenvolvimento profissional e chamados de cursos de especialização. Ah, então o MBA é um curso de especialização latos-senso? Isso mesmo! Na FGV, nós chamamos de MBA e de pós-graduação dois modelos diferentes de cursos de especialização latos-senso. Tanto a pós-graduação quanto o MBA podem ter uma proposta mais generalista, que oferece um panorama geral sobre o que é e como funciona uma organização, ou uma perspectiva mais específica, que possibilita o aprofundamento de um tema. A pós-graduação e o MBA têm o mesmo peso acadêmico e precisam ter, no mínimo, 360 horas-relógio ou 432 horas-aula. Ora, mas se tem o mesmo peso, por que dois modelos de cursos de especialização? É que cada um deles acolhe um público diferente. A pós-graduação é desenhada para um público que geralmente está no início da carreira e é recém-formado e pretende ocupar posições de gestão no futuro ou que acabou de assumir tal função. Um público que deseja ampliar sua base de conhecimento, desenvolver competências gerenciais e potencializar as oportunidades de crescimento na carreira. E o MBA? O MBA é para um público mais experiente, que geralmente já vivencia os desafios da gestão. Como as aulas são focadas em discussões e trocas entre os alunos, é importante que eles possuam um tempo maior de experiência no mercado. O networking é um dos seus pontos fortes e a experiência do MBA faz com que o aluno pense mais estrategicamente e seja mais confiante nas suas tomadas de decisão. É bom ter essas opções de escolha na FGV, não é? E tem mais! O quadro de professores, tanto da pós-graduação quanto do MBA, é de profissionais altamente qualificados. A maioria deles alia uma experiência profissional robusta a uma formação acadêmica consistente, já que muitos são mestres ou doutores. Isso é muito importante, porque eles levam para a sala de aula as melhores práticas do mercado fazendo um link entre a teoria e a prática. Então, escolheu o curso mais adequado para o seu momento profissional? Ficou empolgado e já está pensando em continuar estudando depois da pós-graduação ou do MBA? Está em dúvida quanto a que curso escolher? Calma! Porque esse já é um tema para outro vídeo, o de mestrados profissionais. Até lá! Até lá!